Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa atualização do mercado pago, estou esperando porque como eu fui um dos primeiros a fazer o pedido do cartão de crédito do mercado pago, estou só aguardando, vamos atualizar e o meu crédito tinha sumido porque eu tinha crédito no mercado livre, meu crédito já virou várias coisas lá, já virou crédito para comprar parcelado no boleto, já virou crédito para comprar parcelado, já virou crédito que eu podia pegar emprestado e depois tirar do meu crédito, é bem assim né, então vamos ver aqui o que ele diz, sobre o app, a forma mais fácil de recarregar o celular para pagar boletos e enviar dinheiro, uma coisa que eu quero dizer a vocês, já vi comentários que já tem pessoas que já está sendo aprovada no cartão de crédito tá, então este é o motivo do meu comentário e o motivo de eu estar aqui já atualizando na expectativa para ver, deixa eu instalar para dar uma olhadinha lá, para ver se eu também já fui aprovado no cartão de crédito, isso que eu estou aguardando, não terminou, vamos lá abrir o aplicativo para ver, bom, a gente está aqui no aplicativo cartão do mercado pago novo, vamos ver aqui no cartão o que está acontecendo, ainda não mudou, meu cartão ainda continua de débito, eu estou esperando o momento de ativar o crédito que eu já sei que o mercado pago já está dando, vamos dar uma olhada aqui no mercado pago crédito aqui ó, vamos dar uma olhadinha, olha que louco, o crédito voltou, eles tiram a bota, tiram a bota, meu Deus, eu, como eu já tenho esse crédito aqui, é muito provável que eles vão aprovar o cartão de crédito para mim, bom, então é isso, por isso que eu fui olhar né, sobre o crédito do mercado pago, ainda não aprovado o meu cartão de crédito, estou na espera, mas já estou sabendo que tem várias pessoas sendo aprovada no cartão de crédito do mercado pago e eu estou aguardando a minha aprovação também, é isso aí gente, uma coisa boa foi que meu crédito voltou né, se meu crédito voltou, é uma sinalização que eu tenho muita chance do meu cartão black do mercado pago ser ativado como crédito, eu preferia que esse limite fosse para o meu cartão de crédito, é isso aí gente, eu tenho parceria com o PagBank, então me comentem se vocês não acham mesmo, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra e ser feliz, moderninha de mate com câmera na frente, câmera atrás, moderninha X também, eu também tenho parceria com a CCSP, quem quiser a máquina do CCSP, esse link que eu deixo vai direto para o WhatsApp do Elton, lá o Elton é representante comercial, você executa a compra pelo WhatsApp com ele, a máquina CCSP, ela será R$12,34,90, terá as parcelas reduzidas, o valor da máquina será R$418,90, ela terá as taxas reduzidas para 1%, passa um dia na renegociação dessas taxas com o CCSP, o CCSP reduce essa taxa com um dia, você vai receber o contrato da redução das suas taxas, para pagar um dia no débito, vai ser 1%, para pagar no crédito com dois dias, será R$2,19 na primeira quando você passa o crédito, se for à vista, se for à vista com mais parcela, você, cada parcela que você acrescentar, você acrescenta 0,99, menos de 1%, 0,99, menos de 1%, por parcela, a primeira no crédito, 2,19, aí se você parcelar em 2, 2,19, mais 0,99, menos de 1%, se for em 3, 2,19, mais 0,99, mais 0,99, você vai somando e você vai entender o quanto dá, entendeu? Aí já dá quase, dá o quê? Dá 4,4% e vírgula 16, tá vendo? É bem fácil de entender, você fazer o cálculozinho para você saber qual a porcentagem, então não tem igual, a porcentagem, depois que é reduzida, é muito baixa, vale a pena, pode falar qual é o teu diretor das suas dúvidas, a máquina é comprada pelo WhatsApp, tá, você liga que veio do meu canal, e ele faz a compra para você, se você não tiver uma conta, que tem que ter uma conta corrente, que a máquina já vem para você vincular para uma conta, você não faz nada com ela, cadastro nada, porque você vai receber o dinheiro direto nessa conta que você vai dar para o Elton, aí se você ativar a conta, você pode abrir a conta do BS2, você pode abrir a conta do INTO, pode abrir a conta do C6 Bank, também que se você for MEI, pode abrir a conta MEI também, tá, para que você tenha os dados da conta para dar para o Elton, para que a turma do PayGo, que é da C6 Pay, faça o cadastro da sua conta na sua máquina, você tirar todas as suas dúvidas com ele, tá, eu também tenho um parceria com o Mercado Pago, quem quiser uma máquina no Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo, o link é para as 4 máquinas, o Mercado Pago Pago e Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, a máquina também é muito boa, sistema operacional Android 4G, quem quiser pode fazer, que é show de bola, muito bom, obrigado a todos que se inscrevem no canal, continue se inscrevendo para me ajudar a ganhar a placa do YouTube, que eu quero ganhar o quadro para botar, o quadro é um quadro preto com play prateado, que eu quero botar no meu, que eu estou fazendo um pequeno estúdio, né, devagarzinho estou fazendo, então eu quero botar no meu estúdio, né, minha placa do YouTube, né, como eu tive 100 mil inscritos, eu vou ter 100 mil inscritos, estou na luta, creio que vocês vão me ajudar a conseguir alcançar essa meta, e eu agradeço a todos que vê os comerciais, quando você vê os comerciais hoje do canal, quando você compra a máquina, principalmente do PaxSeguro e do C6 Pay, que você compra muito no meu canal, você ajuda também o canal, obrigado, um abraço a todos, comentem, eu fiquei surpreso agora, porque meu crédito tinha saído, eu pensei que já ia botar o meu crédito no cartão de crédito, aí atualizo o aplicativo, o crédito volta, esse crédito já saiu da minha conta várias vezes, ele sai e volta, nem me pergunte que eu não sei nem explicar porque o Mercado Pago faz isso, eu preferia que esse crédito que eles me deram, que fosse a menos para o cartão Black, para o cartão para você usar no cartão, que é muito melhor, porque você usa lá no mercado, usa lá do jeito que você quiser, muito melhor, eu estou aguardando, né, que eu fiz o pedido da ativação do cartão de crédito, faz tempo, eles já mandaram o e-mail para mim, me avisando que eu já estou em análise e tudinho, mas como eles têm muito cliente, e às vezes só a gente vê por aqui, ó, aqui é um pouquinho do que tem lá, ó, é muito cliente que eles têm, tá, então, é muito mais do que isso, que nem todo mundo gosta de comentar, então, assim, eles têm muito cliente, né, tem que esperar, eu, como pedi logo a qualquer momento, eu tenho o resultado da minha análise, eu sei que eles estão analisando as pessoas, então tchau a todos, um abraço, continue se inscrevendo no canal do Anojozinha, estamos juntos, novidades a gente vai contando, tô esperando o cartão Happy Card, tô esperando meu cartão do Banco Original, do novo modelo, tô esperando o Bellook da Cobra, com os icônes, tô esperando algumas coisas, quando for chegando, a gente vai fazendo, tchau, tchau a todos, um abraço, se inscrevam no canal, dê um joinhinho, estamos juntos, fui, tchau, tchau! E aí 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 E aí